Fala rapaziada, eu sou o Fabrício do Blog em Burger Perfeito. E eu sou a Thammy do Recomendo em BSB. Ah, sensacional, galera. Vocês já conhecem a Thammy, ela já participou do outro vídeo que a gente fez. E a Thammy é tipo uma guia local que está me levando nos lugares aqui em Brasília. Estamos aqui no Asaçu, no Parrilha Burger. Parrilha Burger, que inclusive é uma das mais famosas aqui da cidade. Super reconhecida, famosona. Vamos nessa, hein? Você gosta? Eu gosto, gosto pra caramba. Então, acho que estamos bem recomendados. Eu tentei vir aqui em 2019, os caras estavam fechados. A porta fechada, eu falei, meu, não deu pra ir. Finalmente chegou a hora. Bora lá? Bora lá, cara. Então vamos. Rapaziada, já invadi aqui o Parrilha Cozinha do Parrilha Burger. Estou aqui com o Gil Guimarães. Beleza, Gil? Tudo certo? Como é que você está? E com o Herbert, que eu estou ligado, que é o cara que domina o inferninho ali. O negócio está quente pra burro. Está queimando aqui há 17 anos. 15? 13. 13. 13. 13 azar, hein? Eu não vou dançar. Eu sei que está tudo diferente aqui. Está tudo reformadinho, bonitinho. Mas a parrilha é a clássica, é a mesma? É a nossa parrilha. Aqui é uma parrilha, ali é uma chapa, também é carvão. Ali? Olha que legal. Aqui a gente faz os nossos hambúrgueres clássicos. Aham. 180 gramas, nosso blend. E ali a gente faz os mechs. Eu tenho uma dúvida. Isso é uma parrilha argentina, uruguaia, existem diferenças? Essa é uma parrilha argentina, tem. Uma clássica. Qual são as diferenças? A uruguaia, em vez de ser a canaleta, é lisa. Ah, ela é tipo plana, né? É plana, exatamente. É a parrilha argentina. E as duas têm essa inclinação? Não, é a inclinação não, a uruguaia não tem. Só a Argentina mesmo. Porque aqui você corre e o óleo sai pra cá. Certo, certo, certo. Então é a parrilha argentina clássica mesmo. Sim, clássica. O jeito que tem que ser. Só falta aqui o Firebox, que é aquele... Que puxa a braça. É, pra braça e tal. Mas não precisa, pra hambúrguer não é o caso. Acho justo. Mestre, o que a gente vai comer hoje que eu estou com uma fome do cão? Bom, nós vamos comer o The Big Burger, que é o nosso X-Tudo. Tá, o que vai ser? Um hambúrguer de 180 gramas, bacon, um American Cheese que a gente faz. Esse aqui, picles, cebola caramelizada. Aí ele bota um aio ali de mostarda, um molho barbecue, alface, tomate. Ah, o bicho vai tudo, né? É, ele é apagado. O American Cheese eu até vi. É aquele ali? É esse aí, é ele mesmo. Ah, legal. É tipo, ele está quase em creme ali. É, está ali o creminho. E o picles é feito aqui também? O picles, esse picles foi feito aqui? A gente faz também? Esse é nosso ou não? Esse é nosso. Quando a gente faz, de vez em quando não. Tá bom. Mas o normal é a gente fazer o picles aqui, desde sempre. Na verdade, essa receita do pão, não posso ter medo de falar isso, se as pessoas quererem. É exclusiva nossa, que era o nosso pão, que a gente fez a vida toda. É mesmo? E que é uma das coisas, quando a gente foi para o Brad Macon, comecei com o Alex, falei, Alex, você faz o nosso pão? Eu achei que eles não iam fazer. Ele falou, faço. Deixa eu ver, cadê ele? Está aí? É, conversa aqui sobre ele. É esse pão aí. Vamos ver. É a nossa receita. Aqui. É a nossa receita, que você vai ver que é diferente. Ah, ele já estava aqui com uma manteiguinha, inclusive. Ele botou a manteiguinha ali. Já está separado para fazer. Olha, está bonito mesmo, hein? Está bem legal. E qual que é a característica da receita? Cara, ele é mais leve. De fato. Eu logo vi. Bem mais leve. Logo vi. Ele é bem mais leve. Aí você vai perceber que a gente... Legal. Poder sentir tudo, assim. Eu adoro pôr tudo mais leve. E a gente começou na França fazendo pão. É mesmo? Então, assim, era uma obrigação nossa ter um puta pão. Aham. Eu não imaginava. Por isso que quando o Patrick chegou, eu falei, você que é o cara? Porque eu não imaginava que ele pudesse fazer, assim, tão rápido, uma coisa que me... Que te solucionasse o seu problema. E a gente crescendo, né? A gente abriu na Asa Norte. Está abrindo no aeroporto. A gente não tinha nenhuma condição de continuar fazendo aqui na nossa padaria. Vocês sempre fizeram o próprio pão. Sim, o pão do hot dog é nosso ainda. Caraca, ó. Os caras não sabiam dessa. Aí blend, aquela história toda, toda nossa. Sempre foi. Aquele modelo. Falando blend, é esse monstrinho aí. É esse monstrinho aí. Está bonito, hein? Está aí. Qual que é esse blend aí, Gil? Cheio de gordura, né? É, tem que ser, né? Peito, colchão duro, gordura. Bastante gordura. Amor. Um monte de coisinha aí. Esse temperinho vai bem. Tem que ser paixão, né? Tem tudo isso aí, né? Bom, Big Burger é o X-tudão. É. Beleza. O X-tudão com carinho, né? O que mais? Parrilha Burger, que dá o nome à casa. Foi o primeiro hambúrguer que eu fiz, que é também o hambúrguer de 180 na parrilha. Com o queijo da Serra da Canastra. Cadê o queijo? Eu estava até aqui, mas está aqui. Olha aí. E é de verdade. Não é feio aqui, não. A gente está do lado, né? É, não é longe, não é longe. É, uma cebola caramelizada e nosso aioli. Esse aioli vem de longe, de um bar de tapas que eu tive, chamada Barcelona. Uau, eu morei em Barcelona, mano. Ah, porra, a segunda é foda, né? Então, assim, nosso aioli. Esse é um classicão nosso aqui. E o outro, a gente vai fazer o Smash. Que é aquele Smash, que é queijo, alface, tomate. Nosso molhinho ali. Belezinho. É o mesmo blend? É o mesmo blend. Só que ele é, quanto é o peso dele? 180, 110. 110 o Smash. O Smash 110. E vamos fazer o Hot Dog, que é o Franks Hot, que é uma marca nova, mas que está dentro do Parrilha. Que é o Jalapenho, feito para a nossa, a Mestre Pimenteira, Priscila Ávila. Que legal. Que tem que conhecer ela, ela é foda. Eu adoro. Pimenta, ralapenho, eu acho incrível. E nossas salsichas sem conservantes, sem corantes, feitas aqui em Brasília para a gente. No pão que a gente faz. Olha aí. É bom. Então, a gente vai abrir uma inserção e vamos fazer um Hot Dog. Porra, aí, tá vendo? Já enfei o Hot Dog. Aí, já vamos de Hot Dog já, porque quem sabe, quem conhece, sabe que a gente tem um Hot Dog perfeito. E cheio de nossos molhos isso aqui todos, tudo feito aqui, tudo. Vocês que fazem todos os molhos e tal. Tudo, 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 tudo. Olha o Jalapenho. É ele, é ele. É ele, é ele. Então, pessoal, o que acontece? Vocês estão vendo que a parrilha está lá no fundo. O espaço é pequeno, tá? Então, ali está a chapa onde é feito o smash. Deu para pegar, Léo? Levanta a chapa aí, que legal. Olha só. Vamos ver. Lógico que a gente vai temperando. Olha lá, ó. E deve estar aquela temperatura. Chapa na parrilha. Chapa no carvão, na brasa. Sensacional. Então, o que acontece? Como é muito apertado e muito, muito, muito quente. Muito. O Léo vai apresentar umas imagens para vocês. Estou em Brasília com as costas quentes, né? Aqui, ela tem costas quentes aqui. Gosto de trocadilho, eu gosto, eu gosto. Eu gostei, eu gostei. A gente vai pegar o rabbit fazendo todos os burgers aqui. E aí, a gente prova e bate um papo lá, beleza? Ah, e a Thammy volta, porque está todo mundo meio apertado aqui. Então, a Thammy volta para provar, certo? Fechado. É isso aí, rapaziada. Vocês viram o que o Herbert fez ali na parrilha. A Thammy já voltou, já foi acionada novamente para participar do vídeo. Para a parte boa, para melhor. Esse aqui é o Smash? Esse aqui é o Smashzinho nosso, original. Interessante. Esse aqui é o Big... The Big Burger. The Big Burger. The Big Burger, que vem tudão. E aquele... É o classicão da casa, com queijo da Serra da Canasta, cebolinha caramelizada. Você vai comer? Vou, né? Ufa. Ah, tem aqui um bichinho também, ó. Ah, tem o Dogan aí, o hot dog com a mercantilha e ralapenho, que inclusive, muito bonito, hein? Eu vou dar as honras... Ó, estamos esperando o Brad Maker fazer um pão desse, pra gente, de hot dog, porque o hot dog dele é aquele cachorro quente, o garoto de hot dog. Tá, então, ó, o Patrick, já acertou, já acertou no pão de hambúrguer, vamos fazer o pão de hot dog, tá? Vamos nessa, vamos comer, né? Vamos fazer o seguinte, cada um morde e manda barra. Manda ver, né? Eu já conheço. É, vamos ver. Tem que falar uma luz. Hum, a Tami já conhece. Eu não conhecia. Olha, vamos começar ponto a ponto. Eu vou falar a minha e depois eu falo a sua, então. O pãozinho está realmente leve, porém, ele segura o tranco desse hambúrguer de 180 da Napa Vila. Ó, suculento. Segura o tranco tranquilo. O hambúrguer está num ponto maravilhoso, altamente suculento. Eu sinto um pouco do sabor do carvão. Pô, maravilhoso. Suculentaço. O American Cheese também muito legal, cremozão. Eu demorei, mas foi com pompas. Veio. Está incrível, muito bom. E aí, Tami, você que já conhece. Primeiramente, sem palavras, agora depois da pausa, um minuto de silêncio pra apreciar aqui essa maravilha. Ponto legal pra caramba. Realmente que... O que o Fabrício falou? Reafirmo aqui com relação ao pão. Está segurando tudo direitinho. É um hamburgão de respeito. O queijo super cremoso. Está com uma presença bem legal por aqui. Harmoniza super bem com a carne. O blend está gostosão. O ponto... O ponto lecha mesmo. Está bonzão. Bom demais, mantém a qualidade, né? É uma coisa que a gente aprecia muito. De eu já ter vindo aqui anos atrás. Estava bom pra caramba. E agora, vira aqui de novo. Depois de um tempão, está bom demais ainda. Parabéns. Eu fico feliz. Obrigado. Valeu. Eu também fico feliz demais. Estou ficando. Eu sei que está bom, porque eu aproveito a pôda. Eu fiquei curioso nesse smash aqui. Vem aqui do lado de cá. Não tem que confiar do lado de cá, não. Vem aqui do lado de cá, não. Vem aqui, porque eu estou curioso nesse smash aqui. Sensacional. Conta pra gente a história do Parrilha Burger, que é um dos clássicos de Brasília, né? Acho que dá pra... Ou um dos novos clássicos aí de Brasília. Eu acho que é o primeiro. É o primeirão mesmo? Dessa linha, é o primeiro. Linha artesanal? Sim. Quando foi e como tudo começou? Tem que ver aí. Tem no boné aí. Quando foi? É que eu sou vérmica. Desde 2015? Desde quando, né? 2015. Bom, sou um cara já maduro, né? Tenho 51 anos, então a gente tem uma história. Sou apaixonado. Primeiro, por pizza. A gente faz pizza napolitana, a gente pôs duas vezes a melhor pizza do Brasil pela PDM na bar. Sempre fui fascinado por hambúrguer. Nunca imaginei na minha vida que fosse fazer hambúrguer. Eu ia pra Nova York, já fiquei lá duas vezes, um mês. Já fiz algumas vezes. Só pesquisando hambúrguer, mas era uma coisa pessoal minha. Qual que você preferiu lá? Agora é curiosidade. Você lembra? Eu divido em Nova York, três tipos de hambúrguer. Legal. Tem os hambúrgueres de restaurantes, tal, de... Mineta. É, eu acho... Mineta eu não gosto muito não. Eu acho que o Spotted Burger é muito foda. Legal. Lá do... Eu acho muito foda do Spotted Burger, tem mais os dois. Mas eu aceitaria o Spotted Burger. Spotted Burger não. É... Spotted... Que é um... A rede. Não, é uma... Um restaurante pequeno. Foi o primeiro pub do mundo a ter Estrela Michelin. Entendeu? De hambúrguer de nove dólares, doze dólares, eu acho The Black Iron Burger. Não sei se você conhece. Não. É foda. Inclusive, ganhou umas duas ou três anos de hambúrguer de Nova York. E quando você baixa um pouquinho pra ali, aí não tem jeito, eu caio no... Faz gás. Eu prefiro... Shake Shack. Prefiro. Você comeu já, tá amigo? Não, mas quero. Mas já comi tudo que você imaginar. E aí, cara, um dia eu andei pra fazer hambúrguer, aí foi muito legal. Eu comprei uma moedora de carne. Fui pra casa. Liguei pros meus amigos e eu sou muito amigo do Bito e do Kiko, do The Burger Map. É mesmo? Eles que começaram a me... Eles falavam, Gil, faz hambúrguerinho em Brasília. Eu sou amigo deles? Você lembra que eles tinham a Grazi Napoli? Uhum. Bita Napolitana. Na verdade, eu sou amigo de todo mundo do Brasil. Tá bom. Você vai conhecer assim. Legal. A idade, né? E aí, então, assim... E aí eu entrei e comecei a falar pra Bito, porra. Aí ele foi falando, pode aumentar a gordura. Aí eu comprei, comprava os blends e tal. No começo era Bito Passion, do Ricardo, do Sexo, que é meu brother também. Sim, sim, incrível. E aí, em casa eu fiquei, cara. Era assim, foram cinco dias fazendo blends de hambúrguer. E aí chegava a Alessandra, minha mulher, com os meninos, tinha hambúrguer na parrida. Na hora que eles mexeram o hambúrguer, eu falei, agora eu vou fechar o pão. Ué, pra mim era o mais fácil. Que você tem a escola de qualificação. E aí entrei e lancei. Isso foi em 2015. Foi a primeira casa desse tipo de hambúrguer. Mas você já era um empreendedor de gastronomia? Sim, eu já faço comida desde 2000. Desde 2000. Tudo que tem na Barco, eu faço, a Casa Barco, que é a pegada do Cerrado, que é a minha paixão. É, então assim, dizem que eu sou chefe. Eu voto em todas as áreas. Entendi, legal. Então assim, foi uma paixão que eu consegui botar na mesa, entendeu? Eu acho que o nosso hambúrguer tem assim, primeiro é que ele vem com uma pegada de Nova York, do que eu curtia, do que eu aprendi. E depois vem com a minha mão. Então assim, eu não entrei meu modismo, saca? Eu entrei no meu negócio aqui, fazendo o que eu achava que tinha que ser feito, no que eu curti. Acho que a gente teve um resultado bacana. Quando eu comecei, eu comecei com... Eu tô mandando bar na história aqui, tá? E aí, gostou? Incrível, ralapê, salsicha artesanal, maravilhosa. Em 2015, a gente começou com um hambúrguer com guayabaza picante e bacon. Eu fiz um... Não se faz muito aqui, isso é muito clássico na Itália, brioche com chocolate, com sorvete, né? Óbvio, eu tinha um bacon, um negócio de sorvete. Eu tinha um do Jack Denham, esse cara, que era bem legal também, mas essas coisas entram, saem, voltam. E aí, a gente deixou os mais pedidos, os mais clássicos, e todo mês tem um hambúrguer. Todo mês. O mês passado era o Dead's Burger, em homenagem ao meu pai. Legal. Meu pai faleceu há pouco tempo agora. Que é um hambúrguer com ralapê... Puta, tu vai amar, velho. Eu considero o melhor hambúrguer que eu fiz. Ah, ué. Que é o American Cheese misturado com ralapê e bacon, que a gente faz um creme, assim. Nossa, cadê esse hambúrguer aí? O Claude, pede pra você fazer um Dead's Burger aí. Solta o cardápio. O Dead's Burger e o Nipo. Eu vi esse aí hoje. É, o Nipo, porque o Dead's é do mês passado. É um Nipo. O Nipo é um hambúrguer do... Não tem nada a ver com o Japão. Não tem nada a ver com a Olimpíadas. Tem o Wasabi, né? É, é uma maionese de wasabi. Aí eu fiz um pique de gengibre. E fiz uma cebola cremezada no choro e botamos um ovo mole no meio. Mas sabe o que eu achei maravilhoso quando eu vi a descrição desse hambúrguer? Tá lá, ovo com gema mole. Devia ser óbvio, mas não é. Tem muito lugar que coloca ovo na hambúrguer e não põe a gema mole. Eu adoro gema mole. Não conta, hein? Não pode vender gema mole em Brasília. Não, no Brasil. Em São Paulo também pode. É um sofrimento com a gema mole aqui. E chegaram os dois hambúrgueres. Vamos fazer o seguinte? Tami, manda a bala do mês atual. Pode estar o ovo pra ela. Vamos estar o ovo aqui. Você vai comer com a minha mão suja mesmo? Bora. Bora nessa. Olha aí, minha gente. Prêmio. Que coisa linda. Maravilhoso. Esse é o do mês do mês. É, do mês do mês. Esse é o do mês passado. Você falou que gosta de jalapeio. Eu gosto de jalapeio. Bacon e American Tease. Ponto. Tá bom. Mas está um pouquinho mais mal passado, hein? Diz que está mais mal passado. Então, vamos lá. Vamos lá, Valor. Vamos lá. Jalapeio, bacon e American Tease. Tá aqui não, né? Tava no ponto. Tava no ponto, certinho. Ponto correto. Um hambúrguer maravilhoso. Gostou? Puta merda. Que ponto, gente. Nossa. Esse hambúrguer é foda. Hum. Bom. Isso é uma homenagem ao meu pai. Muito bem, homenageado. Muito obrigado. Obrigado a você, cara. Deixar a gente invadir aqui a parrilha. Depois de dois anos, que eu bati com a cara na porta. Boa. Agora, a gente abre a noite. Seis horas. Todos os dias do ano, exceto 24 e 31 de dezembro. Boa. E ó, põe esse hambúrguer fixo, mano. Não precisa ser do mês, não. Tá incrível. Ah, ele vai ter que entrar. Ele vai ter que entrar. Yes. Ele não tem jeito. Obrigado, viu, Tami? Não faz o quê? Ele não tem jeito, tem que entrar. Tem que entrar. Tá bom, não tem jeito. Não tem jeito. Esse aí é uma... Sabe aqueles... Ele tem textura, sabor, é incrível. Tami, manda aí o seu alô pra galera. Agradeço demais ao Mômba Perfeito, pela experiência. O Gil, pela experiência maravilhosa que é comer aqui. Parabenizo a casa, desde então, pela qualidade que a gente tem. Ele mantém, pelo papel que eles têm na história do hambúrguer em Brasília. E claro, o hambúrguer perfeito por estar aqui com a gente, né, gente? Obrigadão. Sigam o Recomendo PSB e vamos nessa. Obrigado. Ah, tem Estela agora de sobremesa. E por que é isso que chegou aqui? Ai, cara, olha isso aqui. Chegou um franguinho. Então tá bom. Pra quem chegou até aqui, muito obrigado. Por favor, se inscreva no canal, curte esse vídeo, compartilhe com meus amigos. Ah, e segue Barrilha Burger. Ah, isso. Um abraço. Juga e Maranhão Interline. Próxima. Yes! Juga e Maranhão Interline. Próxima. Yes! Juga e Maranhão Interline. Cura e Maranhão Interline. Juga e Maranhão Interline.